Bom, gente, você pensava que a gente ia esquecer dessa data Tão maravilhosa que são comemoradas no mês de junho Pois nós aqui não vamos deixar passar em branco Vamos falar sobre as festas juninas Nós sabemos que no mês de junho, aqui no Nordeste principalmente Acontecem muitas coisas maravilhosas, muitas festas E são comemoradas o aniversário de três santos Santo Antônio, São João e São Pedro As festas juninas são comemoradas no Brasil inteiro As pessoas comemoram por quê? Com danças, com quadrinhas, comidas típicas e com aquelas nação Diante dessa situação tão diferente que nós estamos vivendo A gente vai tentar fazer, trazer essa alegria até vocês Hoje a gente estava sentindo falta levar concheio dos nossos ensaios Mas a gente resolveu comemorar assim virtualmente com vocês Então, viva São João, viva Santo Antônio e viva São Pedro Olá, crianças! A gente vai falar um pouquinho sobre Santo Antônio E as moças gostam muito dele Vocês sabiam? O dia de Santo Antônio é dia 13 de junho E é dia de fazer muita adivinhação E vocês sabiam o que as moças solteiras costumam fazer? Colocam o som de Santo Antônio de cabeça para baixo Dentro de uma bacia com água E amarram firme em suas pernas Na esperança de Santo Antônio arrumar um bom marido Já imaginou o sufoco que Santo Antônio passa Para agradar essa mulherada solteira? Será que tinha que estar querendo um? Não! Tchau, mulher! Olá, crianças! Nas festas juninas também nós comemoramos o quê? O dia de São João Que é comemorado no dia 24 de junho São João foi o precursor de Jesus Cristo Precursor é aquele que veio antes Ele veio antes para anunciar a chegada do nosso Salvador E no dia 24 de junho Geralmente as pessoas acendem fogueiras Dançam quadrilhas Vestem-se com roupas caipiras Acendem as fogueiras Comem comidas caipiras Como camonha, milho verde Bolo de milho Para comemorar essa data que faz parte da nossa festa junina Do mês de junho Esse aqui é São Pedro O dia que comemora o mês de junho São Pedro São Pedro é o dia 29 de junho Isso mesmo! E assim como na festa de São João Também tem fogueiras E muita animação Dizem que São Pedro é o padroeiro dos pescadores E que as viúas costumam acender fogueiras Nas suas portas Em homenagem ao santo E assim como na festa de São João Dozem-se E tá einen Back volumes E assim como na festa de γ 23 de junho Mais é o dia que faz parte da nossa festa yet E aí Dizem que viewed E viva São João, e viva as festas lindas, beijos!